Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para participarem da Semana Éstia, que vai acontecer de 19 a 23 de outubro. Serão cinco dias com temas diferentes. Em cada dia a gente vai ter seis rodas de conversa. As rodas de conversa são diferentes. A gente não está convidando vocês para participar de uma palestra ou de uma live. A gente vai ter duas anfitriãs em cada roda, que vão facilitar dinâmicas para que todo mundo faça parte de um grande círculo de energia nesse ambiente online. Vocês escolham os temas que mais mexam com vocês. E aí vem debater. Vem debater com a gente e compartilhar com outras pessoas. A curadoria dos temas das campotriãs está sendo feita pela Luciana Sato e é o resultado da experiência dela com a Rede Éstia. Eu estou muito feliz de poder fazer parte e trazer para vocês duas rodas de conversa. Na primeira eu vou estar participando junto com a Judemari e nós vamos falar sobre sentimentos. Vamos falar sobre raiva, vergonha e culpa. E convidar vocês para debater a síndrome da impostora. Na segunda eu vou estar com a Cláudia Gonçalves. E a gente vai falar sobre o Ikigai no dia a dia. Como é que é viver o nosso propósito no dia a dia. Cada rodada vai ter uma experiência única. Por isso vocês acompanhem para saber como é que vai ser a nossa Semana Éstia. E eu quero contar com vocês na minha palestra. E eu quero contar com vocês na minha palestra.